Galera, já estamos chegando aqui em São Joaquim do Monte Tá tendo romaria, galera, aqui E a gente veio aqui Vimos aqui fazer uma visita Segunda vez que eu e Rodrigo Já vêm aqui nessa cidade de moto Meu pai é a primeira vez que tá vindo Tinha uma barreirinha ali, mas Deixaram a gente passar de boa Pra quem não sabe, galera Aqui em São Joaquim do Monte Tem uma estátua de Frei Damião, né No tempo que Frei Damião era vivo Ele gostava de vir aqui Em São Joaquim do Monte Aí terminou O pessoal da igreja Fazendo essa romaria Todo ano tem Ano passado não teve Foi virtual por conta da pandemia Mas esse ano tá sendo semi-presencial Mais pouca gente Graças a Deus, galera A viagem tá 100% Tá muito boa Graças a Deus Tudo tranquilo Só o que teve ruim, galera Foi essas estradas Esse pedacinho ali De Agrestina Pra bonito E pra aqui Tá cheio de buraco Cheio de buraco mesmo Galera, tá tendo uma barreira aqui Pro pessoal não passar Mas o segurança liberou a gente Nós vamos passar aqui Lá pro lado da igreja Obrigado aí, meu amigo Lá na frente, galera Lá em cima da serra Tá a estalta de Frei Damião A gente vai lá Pra mostrar pra vocês Tá tendo uma feirinha aqui Tá tendo uma feirinha aqui Passando de frente a prefeitura Galera, aqui De São Joaquim do Monte Tá tendo um romaria, galera Aí, semipresencial Tem pouca gente Mas ainda assim Ainda, ainda tem muita gente, galera É por isso que eu agradeço a Deus Você nasceu Porque eu não acho que ninguém Sabe por ver? Isso é a matriz de São Joaquim do Monte, galera Vamos ver se a gente chega mais perto possível Lá na estalta de moto A résuda de Janeiro É simipresencial É simipresencial E änepresencial É simipresencial Apório de Janeiro Então, antes Vendo 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 Dặro Pelo que a gente vê, tá subindo Coisa boa, né, galera Da outra vez a gente subiu de pés aqui Deixei a moto lá embaixo E agora vai dar pra subir de moto Na subida, galera Aqui tem aí As estações, né, de Jesus Tá o cruzeiro, galera, lá em cima Já tem um pessoal descendo Começando a descer Tem um museu, galera, aqui de lado Tá fechado Cheguemos aqui, galera Vamos arrumar um cantinho pra gente deixar a moto aqui Pra gente fazer a visita ali Na estalta Acabamos de chegar, galera Aqui no santuário Tá tendo Uma barreirazinha aqui Agora, galera Aqui a tarde tá bem tranquila, né Já é Umas duas horas da tarde Tá bem tranquila aqui Tá tendo missa aqui Não sei o horário Vamos ali no cruzeiro Vamos olhar o cruzeiro ali Tem pouca gente Por enquanto Também é por conta do horário, né O pessoal gosta de vir mais de manhã Vou mostrar um pouco, galera Para vocês Aqui da estalta Tá tendo uma cabeça, tá? Tá tendo uma cabeça, tá? Essa é a estalta, galera Isso é a estalta, galera Do Frei Damião O pessoal deixa muitas coisas aí de promessa A vista, galera A vista, galera Aqui da cidade é o jeito Muito bonita aqui, galera A cidade de São Joaquim do Porto Lá embaixo Quando ele era vivo Vinha aqui direto No santuário Aí o pessoal Aí o pessoal resolveram Fazer o santuário dele aqui E as missas No tempo que ele vinha Era nesse local aqui Que é Que tem a estalta Vou descer ali para baixo Para vocês verem De frente Como é a estalta Aqui de frente, galera Como é bonita A gente estava lá em cima Nesse instante Muito bonita Aqui, galera Para fazer uma visita Quem gosta Quem gosta, né Quem é católico Eu aconselho É muito bonito aqui, galera Vim com sua família E a vista, galera Daqui é essa Um lugar muito bonito, galera Já estamos saindo, galera Aqui do santuário De Frei Damião Vamos lá na cidade agora Galera Quem de vocês Já veio aqui em São Joaquim do Monte Deixa aí nos comentários De três horas, galera Hoje aqui vai ter uma processão Saindo da matriz Para ir lá Lá para o cruzeiro Onde a gente estava Vim aqui no comércio Vamos fazer Vamos fazer A visita aqui Na matriz Daqui a pouco Vai ter uma processão Linda A igreja de São Joaquim do Monte Muito bonita, galera Vou mostrar para vocês Lá dentro Meus amigos Essa é a igreja De São Joaquim do Monte O padroeiro Daqui, galera É São Joaquim do Monte Também Muito bonita, galera Era a igreja aqui, não é? Muito bonito Muito bonito Esse amigo Bem, como sezonai Desenvas Tá reasons Mas T Moses Só Todas 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 E aí